O Brasil está envelhecendo numa velocidade maior que a das sociedades mais desenvolvidas o que produzirá grande impacto nos sistemas de saúde com elevação dos custos e do uso de serviços Segundo estimativas do IBGE, o país tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em 2012 A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que o Brasil seja o sexto em número de idosos em 2025 quando deve chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais A expectativa de vida também deve crescer, hoje é de aproximadamente 75 anos, mas deve chegar a 80 anos em 2041 O número chama atenção para a saúde, segundo especialistas o país precisará readequar o modelo de atenção ao idoso Isso incluiria inclusive a necessidade de universidades formarem profissionais especializados neste cuidado e a de serviços de saúde público e privado investirem na capacitação dos profissionais que já estão no mercado de trabalho Para este profissional de educação física que dá aula em um projeto gratuito da Prefeitura do Rio para idosos investir na atividade física é essencial para garantir a qualidade de vida na terceira idade diminuindo assim a demanda de idosos no serviço público de saúde Às vezes o idoso em casa ele fica um pouco esquecido e aí tem dificuldade de fazer novas amizades e isso mexe com a autoestima deles Então aqui eles tem um ambiente propício, vão se sociabilizar Além disso, vão melhorar as suas qualidades físicas, força, resistência muscular a parte cardiorrespiratória, cardiopulmonar Então com isso vai melhorar a qualidade de vida deles E isso pode ser visto no dia a dia Dona Ludessi com 79 anos faz aula no projeto e garante que a saúde vai bem Hoje ela vê a importância do exercício para que viva mais e melhor Vai acabar as dores do corpo que a gente tem mesmo, né? 79 anos é brincadeira Então vai acabar as dores do corpo e a gente vai ter uma vida mais saudável É importante então envelhecer com saúde Exatamente, tem que envelhecer com saúde E aconselho a todo mundo de chegar até aqui, porque vale a pena Para quem se animou nunca é tarde para começar Mas para isso é preciso ter liberação médica e acompanhamento de um profissional Muitos deles chegam aqui já com casos de artrite, artrose, hérnia de disco E se não tiver esse acompanhamento, esse tipo de lesão pode prejudicar para eles, né? Se eles já estão com problema, o problema pode ser maior ainda E tendo esse acompanhamento, eles evitam que aumente o grau da lesão E evitam também que tenha uma lesão nova E aí E aí E aí E aí E aí E aí